e aí mais um né é a turma lembrando aqui o seguinte galera aqui passou da linha aqui pisou né acima da linha o chicote já estrala né chicote já estrala mas simão na web dois mil e vinte e dois caras dois mil e vinte e dois baixando maracujá aqui para o canal simão na web site simão na web no youtube onde se prepara que o elieze e luizão né possivelmente para invadir ele invade ele vai levar a rapada é um levou a lapada chicotada careta dois mil e vinte e dois baixando maracujá cobertura total rádio simão na web site traz a expectativa cultura careta dois mil e vinte e dois que vai levar a rapada aqui vocês querem uma nossa amostra e aí e aí